Música Eu fui fazer o seu verão Mas em ano, Natal, 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 Natal Que começou juntos, Natal, Natal Eu fui fazer o seu verão Que não existe mais No coração Que tá filmado no mundo Se sol no mar Masacu, paparate, sem malandro social Masando com editar uma Tramando ser desão Mas vou homenar com uma bola social Commando com vodka, gargava stickers Masacu! Música É Berton Germano, aquele sorriso de garpeira pra gente Eu fui fazer o salveão, trazendo a batata mal, trazendo que conheço todos os carnavalhos Eu fui ganado desde a viagem daquela da outra, trazendo que não existe mais A corra já foi a bomba, o que está de mal no meu relojado Eu fui soltado, malandro, balandro de malandro, amando o cão de conto, amando o federal O malandro, morreu tanto na força social, a não comportar toda a verdade, o capital E nunca se dá pra fazer malandro, não vai ter a chuva, não vai ter a chuva, não vai ter a força O malandro, morreu tanto na força social, a não vai ter a chuva, não vai ter a chuva O malandro, morreu tanto na força social, a não vai ter a chuva Carol Guilanova, Rodrigo Marques, companhia de dança da RIS Jesus Faz muito barulho aí Amo vocês, de coração, maravilhosa Obrigado